Boa, boa, é isso aí Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Mano, vocês vão entender a brincadeira, mano Mano, não vem, mano, eu não vou x1 agora O x1 é no final da safe lá Vai pra lá, moleque Eu vou te matar, cara Vai, volta lá Mano, volta pra lá, mano Eu não quero fazer uma brincadeira da hora, véi Boa Tropinha, pega a visão Eu vou ficar de costas aqui A hora que eu virar pra frente, tropinha E eu ver alguém te mexendo Te entrolou Quem te entrolou? Quem te entrolou? Que que traria essa, viado? Não, viado, eu não faço mais salas, viado Não faço Ô, mano, o que, mano?